Música Apresento a vocês uma cidade Que acorde e anoitece em poesia São José para nós é uma magia Que nos mostra no verso a igualdade Nessa terra a rima tem saudade E procura agasalho nesse ninho Pra aquecer esse berço de marinho Que pra que deu a todos a semente Que plantando o povo alegremente Tem no verso o sentido do caminho De repente a vida com motivo Colocou através do de repente Uma ideia que traz como semente O anseio do verso que é ativo Glorival com a festa ficou vivo Pra deixar todo o verso eternizado São José dia 6 ficou dourado Nesta festa que louro improvisou Pois o verso de louro não ficou No lugar onde o tempo está parado 74 anos com 60 de viola e de cordel Quem quiser pode ser assurado Quando me vejo sem livros Debaixo do braço qualquer Eu sou um desarmado É minha riqueza essa Não tem outra vai dar Agora ainda quero externar outra coisa A coisa que mais detesto Que eu detesto como poeta É a falta de concaternização humana Porque o ódio nada constrói Aonde a poesia reina E os poetas têm o dever Desse exemplo Dos direitos humanos Do amor a todos É isso que eu quero dizer pra vocês E o resto os poetas dirão na viola Sei que as placas são modestas Pra alguém comemorar Uma pessoa que morre Outra que vai começar E Lorival já tinha fama Antes da placa chegar Hoje é que nesse pomar Respirei um madrigal Mas estou feliz da vida Junto do seu pessoal Porque hoje tive o direito De cantar pra Lorival De norte a sul do país Um verso já lhe deu banho O povo já consabrou Deus botou no seu rebanho Porque o mundo é pequeno Pra um gênio do seu tamanho Quando 10, 12 anos Estudado Já fazia versos Pra ver E fui ouvindo Diz que depois Que meu sogro Outra de marido Fui ouvindo ele Com pintos As palavras de português E notei Pegando na viola Fazia aquilo também Quem ama perfeito e grato Esse rapaz é amigo Abusou-se na rua Pois namorava comigo Mas achou a cara velha Já vai morar aí Por teu negócio Lorival é um castigo Com isso eu nem acostumo A parede do meu verso Já está fora de prumo Eu estou tão mole Na vida Que só namoro Eu arrumo Bembo, jovo, danço e fumo Enquanto pego na viola Pra mim estou com 20 anos É isso que me consola Descontrola todo mundo E Lorival não descontrola Eu sou dessa mesma escola E sinto o mesmo castigo Você disse a sua idade Que você é meu amigo E eu estou como moça velha A minha idade eu não digo É meu parente amigo E o rapaz não se aborrece Sempre gravando amigo Tem tudo quando carece E está fechando o mundo E esse namoro Pareda É isso que acontece Lorival é o esculacho Namorar macho com outro Isso é um cambalacho O cabra quando anda mole Só arruma namoro em macho Já eu canto sem trabalho Para matar meu desejo Esse rapaz é da mata Mas gosta do sertanejo Cuidado que essa careca Ainda recebe o bebê junto Lorival eu não desejo Mas você não se acostume Dizendo dessa maneira Deixa narrado um negrume Eu penso que esse louro Está doido É de ciúme Essa festa Essa festa Esse encontro de poetas Essa coisa tão comum Em São José do Egito Reflete um momento Que de uma maneira Muito comum E muito bonita É registrada por louro Louro tem essa peculiaridade De dar os presentes Através dos versos Palhaço tem paciência Aqui na planilha É o pináculo Esse mundo é um espetáculo E todos nós o assistente E a falta de consciência Gargalhamos qualquer hora Choramos sem ter demora Se andamos coragem e fé Porque todo homem é palhaço Que ri e chora É o poema Quatro anos Sua vida não tem tantos enganos Sua imagem pra nós é verdadeira A esposa que tem é a primeira E com ela setenta e quatro anos Já fizeram pra eles muitos planos Mas a festa reflete uma alegria Pois em casa é festa todo dia Recebendo amigos e pessoas Através de uns versos e outras loas Confirmando o valor da poesia Hoje ainda tem mais poetas Embora não façam A profissão não Mas tem muito mais Cada dia vai nascer Poesia não se acaba E aqui tem o mistério Do clínio É flecha de ouro Por aqui tem muito ouro também O ouro tem conexão com a poesia É coisa da terra mesmo Teu verso é sempre errante Tu és grande e vá-te aqui És o beijo de uma flor Que se dá o colibri Poema tem versagens Daqui até Cariri Tu és de lá e daqui Com toda simplicidade Te considero poeta Com a maior dignidade Pode fazer qualquer coisa Porém mora de voltar na vida Poesia é assim coisa do mundo O sujeito absorve se puder Não importa o lugar onde estiver Poesia percebe num segundo Se o poeta consegue ser profundo Eterniza o valor da sua terra Decantando o verdor que tem na serra E a água que cai de uma cascata Desenhando o desenho que na mata Tão bonita a beleza em nós em serra Este vídeo é uma homenagem Aos 74 anos de Lorival Batista O louro do Pajeú E tem a participação dos poetas Zeto, Sebastião Dias, Rogério Menezes e Jó Patriota